Mais tarde As palavras A voz A atitude Nunca ouvir a ninguém usar as palavras Mais tarde para se despedir Era algo agressivo Seco e desdeneoso De ter tanta indiferença volada De quem não se importa Não voltar a ver-nos Nem a ouvir-nos Essa é a primeira coisa de que me lembro dele Ainda hoje consigo ouvir as palavras Mais tarde Em finais do inverno do meu 17º ano A minha mãe concluiu que eu estava deprimida Presumivelmente Porque era raro eu sair de casa Porque eu passava muito tempo na cama Lia o mesmo livro vezes sem conta Comia horas incertas E dedicava uma grande parte do meu abundante tempo livre A pensar na morte Vou começar pelo momento Em que te recebi O momento Em que te vi sobre a mesa Entre os meus outros presentes De aniversário Também estava lá Quando foste comprado Mas isso não conta Na sexta-feira 12 de junho Acordei às 6 horas O que não é de espantar Pois era o meu aniversário Uma noite dessas Vindo da cidade para o Engenho Novo Encontrei no trem da central Um rapaz aqui do bairro Que eu conheço de vista e de chapéu Cumprimentou-me Sentou-se ao pé de mim Falou da lua e dos ministros E acabou recitando-me versos A viagem era curta E os versos podem ser que não fossem inteiramente maus A casa que os maias vieram habitar em Lisboa No outono de 1875 Era conhecida na vizinhança da rua de São Francisco de Paula E em todo o bairro das Janelas Verdes Pela casa do Ramaguete Ou simplesmente o Ramaguete A gente vinha de mãos dadas Sem pressa de nada pela rua Totoca vinha me ensinando a vida E eu estava muito contente Porque meu irmão mais velho Estava-me dando a mão e ensinando as coisas Mas ensinando as coisas fora de casa Porque em casa Eu aprendi descobrindo sozinho E fazendo sozinho Fazia errado E fazendo errado Acabava sempre tomando umas palmadas Deitou-se a pensar nela E apesar de continuar sozinho Foi com ela que acordou de madrugada Ficou na cama uma hora O que acontecia todos os dias Apreciando cada minuto daquele silêncio absoluto Com o tempo Aprender a escolher as paragens dos seus pensamentos E sabia bem aonde não queria regressar Era certo que ela nunca lhe o dissera Mas, fugazmente, chegar a sentir-se aceito Olá Rapazes e raparigas Daqui fala-vos A Ana Baker Ao vivo E em estéreo Não posso querer Nada de reposições Nada de bises E Desta vez Os pedidos estão completamente fora de questão Não Não posso mesmo querer A Ana Baker suicidou-se Ainda me lembro daquele amanhecer Em que o meu pai me levou pela primeira vez Ao cemitério dos livros esquecidos Desfiavam-se os primeiros dias do verão de 1945 E caminhávamos pelas ruas de uma Barcelona apanhada Sob céus de cinza E um sol de vapor que se derramava Sobre a rambla de Santa Mónica Numa grinalda de cobre líquido Durante a Segunda Guerra Mundial Um grupo de civis franceses organizou um movimento de resistência Contra as forças alemãs que ocupavam o seu país Muitos dos seus agentes mais úteis eram crianças e adolescentes Alguns deles trabalhavam como batedores e mensageiros E outros fingiam ser amigos de soldados alemães com soldados de casa Recolhendo informações que permitiam à resistência Sabotar operações militares alemãs Morte e chocolate Primeiro as cores Depois os humanos É geralmente assim que eu vejo as coisas Ou, pelo menos, tento Eis um pequeno facto Vocês vão morrer O que é 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 o que